Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a triste situação de quase completo abandono das forças armadas argentinas. Uma situação que começa já a comprometer a segurança dos militares, algo que ficou bem evidente com o desastre do submarino San Juan em outubro. Esse vídeo não poderia ter sido feito sem o apoio e o patrocínio da Pro Hunters, uma empresa que oferece uma ampla e muito variada gama de produtos para os amantes do airsoft. A Pro Hunters tem também uma área incrível e bastante completa dedicada às armas de fogo. Visite a loja no link que está aqui na descrição e também nos comentários e confira esses e outros fantásticos produtos. No dia 24 de março de 1976, o governo da presidente Isabel Martínez de Perón foi derrubado por um golpe liderado pelos três ramos das forças armadas argentinas. Iniciando um período que ficaria oficialmente conhecido como o processo de reorganização nacional. que durou de março de 1976 a dezembro de 1983, no qual o governo na Argentina foi exercido por uma junta militar. Essa junta era integrada pelos comandantes dos três ramos, com quatro juntas tendo assumido o poder nos sete anos em que durou o regime. Nesse período, a Argentina investiu pesado na modernização das suas forças armadas, transformando-se no início dos anos 80, numa das forças mais bem armadas e equipadas da América Latina. A sua força aérea recebeu especial atenção, tendo recebido o moderno caça francês Mirage 3 versão E. Também recebeu grandes quantidades do caça multifunção IAE Dagger, um caça israelense que tinha sido introduzido no início dos anos 70. Outros ramos das forças armadas também receberam grande atenção, como por exemplo a armada argentina, muito bem equipada com o A4 Skyhawk e também com os aviões da Suu Super Etandar. Eram aviões muito modernos para a época e que foram armados com armas muito eficazes, como por exemplo o míssel antinavio francês Exocet. Mas no início dos anos 80, a crise econômica e política na Argentina estava atingindo níveis alarmantes. A junta militar precisava com urgência aumentar a moral do povo argentino e viu no ataque às Falklands uma boa forma de alcançar esse objetivo. Os militares argentinos acreditavam que esse ataque não seria respondido pelos britânicos, que anos antes tinham inclusive se oferecido para negociar a transferência daquelas ilhas para a Argentina. E foi partindo do pressuposto de que os britânicos iriam revidar apenas no campo diplomático e não no campo militar, que a junta invadiu e anexou as Falklands em 1982. Mas para a surpresa dos argentinos, os britânicos, no espaço de apenas duas semanas, organizaram uma gigantesca força expedicionária formada por 127 navios, dos quais 43 eram navios de guerra, 22 eram da frota auxiliar e 62 eram navios mercantes com suprimentos para abastecer as tropas a milhares de quilômetros de casa. Se você quer conhecer essa guerra em detalhes, assista aos vídeos que estão na playlist Guerra das Malvinas, cujo link está aqui na descrição. Como vocês sabem, os argentinos foram derrotados nessa guerra e essa derrota serviu para aprofundar ainda mais os problemas domésticos naquele país. Os militares da junta que governavam a Argentina, além de serem acusados de má gestão econômica, também passaram a ser acusados de má gestão militar. O número de aeronaves de guerra argentinas, que antes da guerra era equiparável ao número de aeronaves operadas pelo Brasil, foi drasticamente reduzido, com os argentinos perdendo para os britânicos 35 caças, 25 helicópteros, 2 bombardeiros, 4 aviões de transporte, 25 aviões de reconhecimento e 9 aviões de treinamento armados. Se a situação na Argentina estava difícil antes da guerra, depois dessa derrota ficou ainda pior e nem o endurecimento do regime militar foi suficiente para mantê-los no poder. Em dezembro de 1983, o regime militar argentino caiu, tendo então assumido o presidente Raul Alfonsín. Durante a vigência do regime militar, estatísticas do governo argentino indicam que pelo menos 13 mil pessoas desapareceram em apenas 7 anos, o que coloca aquele regime muito à frente de outros regimes militares da época em termos de perseguições, execuções e desaparecimentos. A sociedade argentina, aterrorizada com essas perseguições e desgostosa com a forma com a qual a economia foi organizada pelos militares, viraram completamente as costas ao setor da defesa nos governos democráticos que se seguiram a partir de 1983. Qualquer político que aparecesse defendendo um maior investimento e fortalecimento do setor da defesa, era imediatamente destruído nas urnas. O que levou os governos de Alfonsín, de Carlos Menem, de Fernando de la Rua e de Nestor e de Cristina Kirchner, a abandonarem completamente os militares, diminuindo de ano para ano os investimentos no setor da defesa. Há que destacar também o embargo que foi imposto pelos britânicos a aquisição de armas no mercado internacional até os anos 90. Mas se fosse de fato o desejo dos argentinos em investirem nesse setor, poderiam facilmente ter encontrado novos fornecedores na Rússia ou até mesmo na China. Mas não o fizeram, pois a sociedade argentina nesse período, não podia nem mesmo ouvir falar nos militares. Com um clima de desconfiança e de revanchismo que afetava toda e qualquer decisão administrativa. No atual governo de Maurício Macri, com a pasta do ministério da defesa nas mãos de Oscar Aguadzi, as forças armadas argentinas estão em estado terminal após 34 anos de desinvestimento. O governo investe apenas 0,7% do PIB no setor da defesa. O que coloca a Argentina como um dos países que menos investe nessa área em todo o mundo. O orçamento é tão baixo, que quase não chega nem mesmo para cobrir os salários dos militares na ativa. Os aviões, helicópteros, navios, veículos e submarinos não recebem a manutenção adequada. E muitos permanecem meses encostados, deteriorando-se a olhos vistos. Os aviões de caça e de observação argentinos praticamente não voam. E as tripulações dos submarinos, que deveriam ter em média no mínimo 190 horas por ano de experiência no mar, têm menos de 20. Os resultados dessa gestão absurda e criminosa começam já a aparecer. Algumas pessoas culpam a atual situação de penúria das forças armadas argentinas, como tendo origem num suposto complô internacional dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas como referi, apesar dos britânicos terem imposto um embargo a Argentina até os anos 90, nada impediu os argentinos de comprarem armas e equipamentos militares de outros fornecedores, como os russos e os chineses. Por exemplo, o Peru, aqui mesmo na América do Sul, opera caças MiG-29 ao lado de caças franceses Mirage. É fácil e muito cômodo jogar a culpa dos problemas no colo de outras pessoas. Quando assumimos a culpa por um problema, sentimos a necessidade e a obrigação de resolvermos esse problema por nós próprios. Mas quando jogamos a culpa em cima de outra pessoa, a nossa consciência se tranquiliza, pois o problema já não é nosso. A causa dos atuais problemas com o setor militar argentino, é culpa dos políticos e da própria sociedade argentina, que durante 34 anos penalizaram os militares, impedindo que os investimentos adequados fossem feitos nesse setor. E a tragédia que aconteceu com o submarino San Juan, é consequência direta disso. Não se esqueçam que os combos voltaram na loja, com um espetacular desconto de 15% nos 6 combos pré-definidos, e de 10% no combo personalizável. Essa promoção não é passageira e veio mesmo para ficar. Por isso, aproveite essa oportunidade e economize comprando aquele presente especial de Natal, ao mesmo tempo em que você apoia diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. Mundo Militar 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 Obrigado.